Hello, hello! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Bora pra mais uma abertura de caixa da Avon, campanha 16. Eu tô tão feliz com a Avon. Acho que agora eu peguei o jeito de volta, hein? Pra quem não sabe, eu vendi a Avon aí por muitos anos, acho que uns seis anos seguidos. Parei por dois anos e voltei, né, com a Avon. E agora, pra vocês terem uma ideia, eu fiz dois pedidos na campanha 15 e dois pedidos na campanha 16. Vou tirar uns dias de férias, então eu corri pra fazer os pedidos das minhas clientes pra fazer a entrega pra elas antes de eu sair de férias, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês essa caixa aqui que tá recheada aqui de produtos. Bora lá! Primeiro, comprei sacolinha, porque as sacolinhas já tinham acabado, né? Eu tava até enviando em umas sacolinhas brancas que eu tinha aqui, mas também acabou. Era branca, tá? Mas era assim, de papel, era bem organizadinho, colocava no meu cartão de visita e tudo mais, tá? Mas eu sempre gosto de entregar na sacola da marca mesmo. Então eu comprei dois pacotinhos e um pacotinho também de saquinho pra colocar os rolons, batom e esmalte. Gente, nunca vendi tanto esmalte na minha vida. Esmalte e um creme que eu vou mostrar aqui pra vocês. Os esmaltes estavam numa oferta, assim, incrível, né? Lembra lá, comprando acima de, não sei se não, duas ou três unidades, saía R$5,60 e eu tô vendendo a R$10 cada esmalte. Só que o valor desse esmalte é R$14, R$17, depende aí do esmalte. Então minhas clientes, minhas manicures, né? Porque às vezes eu faço unha em vários locais, estão amando, estão super aproveitando aí as ofertas, tá? Então eu comprei esse saquinho também. Este daqui é um pedido de uma cliente, né? Não tava em oferta, mas, ó, é um hidratante de 700ml, enorme, gigante, por R$33, super vale a pena, mesmo que não esteja em oferta, tá? E aí tem tanto creme aqui pra mostrar pra vocês os cremes que eu estou vendendo, mas vendendo muito mesmo. É esse aqui, ó, do Avonquero, né? Que é o dia e o noite, que sim, é anti-sinais pra todas as idades. Então quem tem acima de 18 anos já pode usar esse anti-sinais. Sim, evita o envelhecimento da pele e tudo mais, e ele tem preço mega, ultra, camarada. E comprando lá vários, também a gente ganhava uma oferta, então eu tô vendendo eles a R$14, tá? O preço cheio deles, se eu não me engano, é R$17, mas vocês confiram aí na revista de vocês. Então, ó, tem muitos deles, acho que eu pedi 10 de cada, tá aqui, ó, 6. E pedi outros também que eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? 9, vamos lá, 9. Aqui mais 2. Aqui eu já mostro pra vocês os outros. Aqui mais 2, o vermelhinho. E é legal quando você for vender pra sua cliente, já vende logo os 2, tá? O continho, o dia e o noite, pra ela fazer o tratamento aí completo. Tô vendendo bem também, sabe pra quem? Pra homem. Os homens estão começando a cuidar aí da pele. E no começo, gente, quem nunca cuidou da pele, não quer investir muito, né? Então talvez o anti-sinais, o Reni, o Cronos, pra ele nesse momento não seja o que ele tá buscando, ele ou ela, né? Então tem esses daqui, os anti-sinais que tem um preço maravilhoso e dá pra ele tá utilizando aí. Então, ó, foram 10 de cada mesmo, tá? 10 dias e 10 noites. Aí eu comprei esses daqui também, deixa eu pegar aqui. Foram 4 de cada. Que são esses daqui, que é o Aclara, ó. Creme Facial Uniformizador Uniformiza o Tom da Pele, com Vita Complex. Complex, isso mesmo. Rápida Absorção, Fórmula Não Oleosa. Inclusive, eu estou usando esse daqui à noite. Então esse daqui é pra uniformizar aí a sua pele. Indica pra sua cliente pra estar utilizando da noite também. Tô vendendo a R$14,00. Pra sim, camarada. Tô colocando esses produtos todos na Shopee. E a Avon é uma marca que dá pra ganhar até um dinheirinho na Shopee. Por quê? Você compra lá na revista do revendedor. Aí eu lucro 38%, como 4 estrelas. Só que naquela revista do revendedor, muitas vezes você lucra 40%, 45%. Eu pago 18% pra Shopee. Mas eu não vendo no preço que tá lá na revista. Eu vendo um pouquinho mais alto. Então uma das marcas que mais dá pra ganhar dinheiro na Shopee é a Avon, tá? O Boticário, ó, meu pai de céu, não dá pra ganhar muito dinheiro na Shopee, não. Aí tem esse daqui, gente, que esse daqui é hidratante, ó. Creme facial hidratante, hidratação intensa por 24 horas, vitamina E, rápida absorção, fórmula não oleosa. Esse daqui é excelente pra quem passa maquiagem, passar antes da maquiagem pra hidratar aí a pele, tá? E esse daqui é lançamento, tá? Então, Maravigold aí também. Esses daqui eu também tava sem. E é um produtinho que eu uso, a minha família toda usa. E sempre que eu mostro, a gente pensa, ah, eu quero, eu quero tirar os cravos. Gente, mostra, você que é revendedora da Avon, passa aí nos seus cravinhos, deixa os minutinhos, deixa secar e puxa. Mostra isso pra sua cliente, mostra a realidade mesmo. É sensacional. Até você vai ficar chocada do tanto de cravo que vai sair. Então é Maravigold, tá? Aqui tem dois. E comprei esse daqui, um é pedido e outro é pronta entrega. É aquele creme depilatório para o corpo. Lembra que eu falei pra vocês em um vídeo aqui? Que eu usei, não gostei muito e tal. A Raiane usou, adorou, indicou e já vendeu. Então, ó, um é vendido e um pronta entrega. Esse é pro corpo. Esses daqui são três batons. Três só, que eu comprei? Três. Eu vou abrir um aqui pra vocês verem que um é meu. Eu estava sem batom pink de jeito nenhum. E eu tô aí com uma paleta de cores mais pro pink, roxinho, né? Esse daqui que eu tô usando é da Make B. Tenho pronta entrega, tenho na Shopping, tá? Mas chegou essa semana também, porque eu tava sem. Então, ó, comprei esse daqui, que é um rosinha, lindão, né? Olha, combinando com a minha cor. Esse daqui é o esmalte da Avon Viva Pink, que também já está descascando, mas eu vou fazer unha essa semana. Viva Pink. E esse daqui, ó, esse brilhante, é aquele pink cristal também da Avon, que a galera ama. Então, eu comprei muitos esmaltes, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês só três esmaltes, mas pra vocês terem uma ideia, na outra campanha, na outra caixa, que não deu pra mostrar pra vocês, eu comprei 20 esmaltes. Ah, foi sensacional. Então, ó, um é meu e dois pronta entrega. Aí, comprei dois sabonetes íntimos. Sabonete íntimo eu ainda tenho, das outras fragrâncias, só não tinha dessa, mas como eu vou sair de férias, vou ficar uns dias aí sem fazer entrega, então eu não vou deixar o meu estoque muito abarrotado, não, tá? Então, eu comprei dois, só mesmo pra não perder aí a cliente se chegar de última hora pedindo um sabonete íntimo. Então, dessa vez, ó, vieram três esmaltes. Deixa eu mostrar aqui as cores. Ah, esse daqui é de uma campanha que tá na Avon, que você comprando os três esmaltes sai com precinho lá, camarada, acho que sai, não lembro se é 22 e pouco, 28 e pouco, mas dá uma olhadinha lá na revista, tá? Então, esse daqui é a cor morango, bem bonita. Essa daqui é a manicure da minha irmã, que fez a compra. Essa daqui é a base. É a base? É, a base. E essa daqui é a cobertura brilhante para esmaltes, tá? Então, ó, cobertura brilhante. E aí, saía com precinho bem camarada. E vieram também as revistas. Campanha 18, ó, aqui a capinha. Aí a 18 da Moda e Casa. E a do revendedor. É essa daqui, gente. Aproveitem as ofertas aqui, ó. Por exemplo, esmalte, ó. Você compra um kit com 9, sai por 23,85. Se você compra com 20, sai 44,20. Então, quanto mais você compra, mais barato sai, ó. Por exemplo, 4 e 5 estrelas lucre 55%. Isso é um exemplo do esmalte, mas tem vários exemplos aqui que dá para a gente lucrar muito. Então, quem vende aí pela Shopee, o melhor que está sendo neste momento, tá? Está sendo aí Rolon. Rolon tem gente que vende... Nossa, tem gente que vende muito Rolon na Shopee. Muito. Tipo, olha lá na loja da pessoa, ela vendeu mil Rolons. Não é um produto que eu vendo bem na Shopee. O que eu vendo bem na Shopee é esse. O creme, a clara, creme depilatório, essas outras coisinhas. Mas tem gente que vende mil Rolons. Então, ó, compra aqui, ó. Ganha 67% de lucro, gente. 67%. Então, dá para... Só cuidado, tá? Não vai sair comprando mil Rolons, porque eu falei que tem gente que vende. Tem gente que vende com estratégia. Vai com calma, não se empolga aí não, tá? A gente tem que ter estratégia. Então, aqui, aqui é a minha nota fiscal, né? Campanha 16, eu comprei R$323. Lembrando que aqui na minha cidade, quando eu compro acima de R$300, eu pedi de chegar em até três dias, o que é maravilhoso. Então, esses pedidos aqui, eu tinha acabado de fazer um pedido. Tinha já feito todas as entregas. E aí, algumas clientes solicitaram, fizeram esses pedidos que eu mostrei aqui para vocês. Então, aí eu fui lá. Ah, esses daqui, eu esqueci de falar para vocês, né? Eu tenho oito vendidos. Quatro dias e quatro noites vendidos. Olha só que maravilha, né? Então, elas tinham acabado de... Eu tinha acabado de abrir a caixa e tudo mais. Fiz outro pedido na Avon. Pode sim, agora pode fazer mais de um pedido por campanha. Fiz outro pedido e com três dias, aí chegou na minha residência, tá bom? Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado dessa abertura de caixa. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Hello, hello! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Bora de mais... Vou ver aqui a caixa. Caixa com caixa. Vai segurar, vai. Um, dois, três, meia já. Hello, hello! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Bora de abertura de caixa da Avon. Ciclo 16. Gente, ciclo não. Campanha, né? Ai, volta. Volta. Tchau, tchau! Obrigado.